Oi pessoal do Dom Bosco, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a Nutri vai ensinar a vocês como fazer uma bebida super tradicional. Ela recebe o nome de Pink Lemonade. Quem já ouviu falar nela, a Pink Lemonade é uma bebida bem tradicional dos Estados Unidos onde é feito por meio de o limão, suco de limão e também de frutas vermelhas. Então vamos lá, vamos precisar de frutas vermelhas. Eu trouxe aqui frambuesa, trouxe também morangos, amoras e para compor o suco desse limão aqui mais clarinho que é o limão siciliano. Vamos aprender como fazer? Vamos precisar de uma jarra. Transparente é bonita porque dá pra ver o que tem dentro. Então vou começar aqui colocando as frambuesas, vou colocar aqui 10 morangos e vou colocar as amoras, ok? E aí pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos macerar tudo para formar uma mistura. Então aqui, com a ajuda de um instrumento, a gente vai apertar tudo até ficar um suco. Vejam só, nossas frutas vermelhas, maceradas, ok? Aqui eu também coloquei um pouquinho de açúcar, pessoal. O açúcar, ele é muito a gosto. Aqui eu utilizei duas colheres de sopa. Vamos deixar aqui descansando 40 minutinhos, enquanto isso vamos fazer o suco de limão. Terminamos aqui, então, 40 minutinhos repousando as nossas frutas vermelhas. Já espremi o suco de limão e vou adicionar aqui. Então, o suco de 4 limões, ok pessoal? O que eu vou fazer? Cortei alguns limões também em fatia e vou adicionar aqui todas essas fatias. Ok? A gente já pode misturar um pouquinho. E aí, para finalizar, eu vou completar com água gelada, tá? Então aqui eu vou completar. E olha só a nossa pink limonade. Agora vocês entenderam? Então é um suco de limão pink cor de rosa. Olha que diferente com as frutinhas lá embaixo. E agora, para finalizar, um copo com gelo, né? Porque essa bebida é bem gostosa gelada. E vou aqui fazer um tim-tim com vocês. Então vamos lá, tim-tim. Hum, super refrescante. Tenho certeza que vocês vão adorar para curtir esse verão que está chegando. Bom, turminha, um beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo.